Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui eu vou começando aqui mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como que vocês façam um botão pra você abrir alguma coisa, por exemplo. Que o exemplo que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje vai ser apenas pra fazer um menu, mas pode ser feito pra qualquer coisa. Enfim, começando, pra gente criar uma interface no Roblox é bem simples, a gente pode colocar um objeto aqui no StarterGee, e esse StarterGee vai ser o seguinte, a gente vai colocar vários objetos de ScreenGee, tudo que a gente quiser que vai pra interface do player por padrão a gente coloca aqui. Pra acessar a interface do player é muito simples, você testa aqui o jogo, porque a gente só consegue ver o player enquanto tá testando, como player, você vem aqui no Explorer, pode vir aqui em Players, você vai ver o nome do teu jogador aqui, você pode abrir ele, vai ter algumas pastas mais ou menos assim, e você pode ver que aqui no PlayerGee, que é o que eu fico falando, que é o PlayerGee, que seria a guia do player, temos aqui a interface do player por padrão. E pode ver que aquele ScreenGee que eu tinha acabado de criar ele tá aqui também. Então tudo que eu quiser colocar na guia do player logo quando ele nascer aqui no jogo, eu coloco aqui no StarterGee, beleza? Isso também acontece se você der Reset, se eu der Reset aqui ou morrer de qualquer outra forma, se você scriptou alguma coisa que mate o player, você vai ver que também vai nascer ali da mesma forma. Vamos lá então, pra gente colocar um botão na nossa interface, a gente tem duas formas de colocar um botão, tem dois objetos que eles representam um botão aqui na interface. Isso seria o TextButton, que como diz o nome, ele seria um botão onde tem um texto aqui no meio, não é obrigatório ter texto, você pode só tirar esse texto aqui e ele fica só um botão mesmo. E também temos o ImageButton, que como diz o nome, ele seria um botão que tem uma imagem, o que é bem bacana, você coloca uma imagem ali como um botão, em alguns jogos fica muito bonito. Mas a lógica seria a mesma, aqui eu vou utilizar basicamente o mesmo método ali, vocês vão ver que quando vocês forem colocar na prática isso vai ser igual. Beleza, eu vou customizar aqui meus botões e minhas guias aqui pra ficar bonitinho. Beleza, isso aqui vai ser apenas o meu nome, eu tô colocando alguns nomes aqui que eu vou usar no script, mas a questão de nomes é uma parada que não importa tanto assim. Eu só não recomendo que vocês coloquem o nome que tem acento, porque se vai dar uma bugada, não vai ficar uma coisa muito interessante de scriptar. Porque daí a gente vai ter que pegar o objeto e a gente vai ter que digitar o nome e meio que o script não aceita o acento. Vamos lá então, eu vou criar um local script, por que um local script? Porque o local script ele se refere a algo do player. Quando a gente vai trabalhar com player, quando a parte do cliente, que seria a mesma coisa que player, a gente utiliza o local script. Ou seja, a interface que é uma coisa apenas do player, a gente vai usar apenas o local script. Que eu fiz um videozinho não faz tanto tempo assim, que eu vou deixar aqui pra vocês estarem vendo se vocês tiverem curiosidade de saber mais sobre. Vamos lá então, eu vou fazer o menu de uma forma muito simples, mas que é uma forma que muito jogo utiliza, então assim, acho que questão de qualidade ali, eu acho que não é uma coisa que é tão importante nesse primeiro momento. Que o objetivo é apenas ensinar pra vocês como que funciona. Vocês podem ver essa propriedade visible, que como diz o nome dela, ela torna o objeto visível. Se eu marcar ela, ele fica visível, e se eu desmarcar ela, ele fica invisível. Ou seja, cada vez que o player clicar nesse botão, eu quero que essa caixinha troque de valor. Por que trocar de valor? Porque se ela tiver com a caixinha desmarcada, ela marque a caixinha, e se tiver com a caixinha marcada, é a que ela desmarque. E isso no script vai ser o que? Se ela tiver com o valor em falso, que é desmarcado, ela vai pra true, que seria marcado. E quando ele vai pra true, ele volta a ser pro falso, quando ele clicar de novo. Vamos lá então, primeiramente a gente tem que pegar os objetos que a gente vai trabalhar, que seria o que? Seria o botão, né, porque eu quero fazer a parte da interação com o botão aqui, então eu preciso trabalhar com ele. E eu também preciso logicamente do menu, pra fazer o menu aparecer, eu tenho que ter o menu em mãos, né. Pra pegar esses objetos, nós vamos utilizar variáveis, que se você não sabe o que é variável, eu recomendo que você veja aquele meu vídeo de uma hora. Mas variável seria basicamente algum valor que nós guardamos no script, com certo nome. Então, por exemplo, eu quero pegar um botão, eu vou criar uma variável, a gente utiliza a palavra local pra criar uma variável, agora a gente coloca o nome da variável, que eu quero botão, vou colocar em inglês mesmo, vai ser button, vai ser o que? Pra gente pegar o objeto agora, vai ser o seguinte, a gente, nesse caso, como a gente tá trabalhando com a interface do player, é melhor a gente utilizar o famoso script.parent. Por quê? Porque a gente estaria pegando o script, aqui ó, o script, quando a gente digita, essa palavra fica azul, significa que a gente tá pegando o objeto atual do script. Quando eu pego o parent, eu tô pegando o que tem acima dele, que no caso seria o screen.gy. Então se eu digitar script.parent, isso aqui vai retornar aqui o screen.gy. Só que eu quero continuar procurando até chegar no botão. Como que eu faço agora? Eu coloco o ponto de novo, e procuro o nome do próximo objeto, que no caso vai ser o botão, aqui ó. Open menu, que seria o nome do meu botão. Então eu fiz isso, eu peguei o script, esse objeto, eu subi um pouquinho, e eu procurei esse objeto. Seria basicamente isso que eu tô fazendo. Pra pegar o menu vai ser a mesma coisa, eu vou criar uma variável com o nome de menu, que é o nome que eu quero, que se chama aquela variável, e o valor que essa variável vai receber pro script trabalhar, vai ser a mesma coisa, script.parent, só que agora vai ser menu, que seria esse frame aqui, que seria esse objeto. Beleza, temos os objetos em mãos, agora como que a gente vai fazer pra detectar quando o player clicar naquele botão? Normalmente quando a gente vai pensar em fazer alguma coisa, aí nessa lógica temos a palavra quando, significa normalmente eventos, que são um tipo de objeto muito essencial no Roblox, uma coisa muito importante. E esses eventos permitem a gente realizar alguma coisa, quando alguma coisa acontecer. Tipo, seria uma ação que aconteceu no nosso jogo, e uma reação. Que no caso a ação seria quando o player clicar no botão, que a gente quer que ele detecte essa ação, e quando o player faz essa ação, ela faça alguma coisa de desmarcar essa caixinha, por exemplo. Beleza, como que eu vou pegar esse evento pra utilizar ele? Qual que vai ser o evento que eu vou ter que utilizar? Eu vou utilizar o evento chamado button, que seria, no caso, a variável do botão, seria um evento que tá dentro dessa variável aqui, dentro do valor ali do objeto do botão, que seria assim, ó, ponto, mouse, button, um clique. Esse seria o nome do evento. Que no caso, esse seria a ação, né? Tipo, quando o player clicar, ele vai fazer uma ação. E eu quero que logo quando o player fazer essa ação, ele conecte com uma função. Olha só que negócio interessante. E quando o player clicar naquele botão, ele vai executar essa função que eu coloquei aqui dentro. Que eu também já fiz um vídeo falando sobre função, que eu também vou tentar fazer um cardzinho aqui, pra vocês irem lá dar uma olhadinha. Então olha só que interessante que a gente fez. A gente programou, pra que quando o player clicar naquele botão, ele execute uma função. Então agora, tudo que eu queria que o script faça, quando o player clicar nesse botão, eu vou colocar aqui dentro. Ó, eu vou colocar um print aqui no output, pra mostrar pra vocês aqui pelo output mesmo, pra mostrar pra vocês que isso aqui funciona. eu vou colocar aqui, ó, clicado. Pra ele tá clicado. Daí eu vou testar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, eu vou clicar, e ele printou clicado. Logo quando eu clico, ele executa aquela função, que no caso a função tá fazendo essa parte aqui do print, pra printar aqui no output, e clicado. Só que logicamente, eu não vou colocar pra ele printar no output, né? Esse botão, ele vai fazer alguma coisa, que no caso, no nosso exemplo aqui, eu vou fazer pra ele abrir o menu. E pra abrir o menu, é basicamente transformar essa variável aqui, no caso, essa propriedade invisible para true, e quando eu clicar de novo, ele transformar em falso. Se ele ficar invertendo esse valor, cada vez que eu clicar, ele vai ficar invertendo. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa propriedade do menu. Aqui é o menu. .visible. Tô acessando a propriedade visible. Vai ser igual a not menu.visible. Por que esse not? O que que esse not significa? Esse not, ele inverte o valor booleano. O que que seria valor booleano? Seria true ou false. Apenas isso. True ou false é um valor booleano. Ou seja, se você colocar not true, vai ser igual a false. Se eu colocar not false, vai ser igual a true. Ou seja, ele vai alterar aquele objeto pra um novo valor, que seria o inverso do valor atual. Por exemplo, digamos que o valor atual dele seja falso. Se ele colocar aqui o valor novo, vai ser not false, vai ser igual a true. Só que aí, se eu clicar de novo, esse valor vai ser true. E esse not true vai dar igual a false. Parece meio confuso, explicando assim, mas seria basicamente isso. Seria basicamente inverter ali o valor booleano. Que no jogo, isso vai refletir numa ação que seria abrir o menu e fechar o menu. E mostrando pra vocês isso, eu vou clicar aqui, olha só que interessante. Ele colocou o menu pra nós, cliquei de novo, ele fechou o menu. Eu posso ficar clicando aqui bastante, vezes, e ele vai continuar na mesma lógica. Vai continuar invertendo o valor ali do visible. Se você quiser aprender mais sobre o notch, sobre outros operadores que temos no Roblox Studio, eu também já fiz um vídeo. Vou tentar colocar o cardzinho aqui também. Ah, uou, mas se eu quiser trocar o texto e a cor do botão pra ficar algo mais bonitinho. Mesma coisa, só que vai ser um pouquinho mais complicado. Vai ser um pouquinho maior, mas vai ser basicamente a mesma lógica de ficar invertendo. Olha o que dá pra fazer. Eu vou colocar aqui, ó, button.text vai ser igual menu.visible end fechar menu or abrir menu. O que que eu fiz aqui? Esse end aqui eu também já expliquei naquele vídeo do operadores, então eu recomendo fortemente que você vai lá ver, porque esse end ali é um pouquinho complicado de entender de começo. Eu vou até separar aqui pra ficar um pouquinho mais fácil de explicar, porque quando separa, assim fica muito melhor. Se esse primeiro valor, se esse primeiro membro antes do end for igual a true, ele vai considerar o segundo valor. Ou seja, se o visible do menu for igual a true, ele vai colocar ali o texto do botão como sendo fechar menu. Se isso aqui der falso, isso aqui vai dar tudo errado e ele vai colocar aqui no or, porque o or significa ou, ou seja, vai ser isso ou isso. Se isso aqui der errado, então ele vai colocar isso. Ou seja, se o menu.visible for igual a falso, ele vai colocar pra abrir o menu. Porque se não tiver visível ali o menu, ele vai colocar ali o texto como sendo abrir menu, né? Aqui, eu vou clicar aqui e pode ver que ele trocou o texto para fechar menu. E se eu fazer a mesma coisa, ele vai ficar invertendo. Olha só que negócio bacana. E logicamente que com a cor do objeto do botão não vai ser diferente, né, mano? A cor também vai ser a mesma lógica. A cor vai ser assim, ó. Button. Agora eu vou, ao invés de alterar a propriedade de text, porque eu não vou alterar o texto, agora eu vou alterar a cor. Eu vou mudar aqui o background color. A cor nova do, do, do fundo do botão vai ser o quê? Se o, o, o menu tiver visível, a cor vai ser igual, aqui ó, end, color tree from RGB, vai ser vermelho. Posso colocar aqui, ó, vermelho. Or, se não tiver visível, a mesma coisa que eu fiz ali em cima, eu vou colocar essa cor. Aqui, ó. Lembrando aqui que tem que colocar esse color tree from RGB e aí sim, o valor da cor aqui dentro. Mesma coisa, se eu for clicar aqui, olha só que interessante. Agora ficou totalmente vermelho, ficou fechar menu e apareceu o menu. Se eu clicar de novo, ele fechou o menu. Então, acho que eu vou perceber que isso aqui não é uma coisa tão complicada. Basta você praticar, basta você estudar cada pedacinho desse script que você vai entender. Porque não é uma coisa rápida isso aqui. Lógico que depende muito do tempo que você fica ali estudando. Então esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui e se inscreve aqui no canal. Se você tiver dúvida, também pode me chamar lá no Discord. O Discord sempre fica na descrição do vídeo, beleza? Agora sim, eu vou ficando por aqui e... e... fallô! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma